Nós estamos aqui na Sexta SDP, em Foz do Iguaçu, subdivisão policial. Vamos conversar com o chefe da Sexta SDP, que é o doutor Rogério Lopes, que vai nos falar sobre este plano orientador nacional, a palestra do doutor Marques, que veio especialmente de Curitiba para ministrar essa palestra aqui. Doutor, na sua visão, dentro dessa palestra, desse plano orientador nacional, o que o senhor poderia comentar e qual seria o seu recado para os colegas, os policiais? O doutor Marques é um colega, um parceiro de longa data e que trabalha conosco já há muitos anos. E a mensagem que ele trouxe hoje, basicamente, além de todas as questões técnicas que ele colocou, é um combate específico à murmuração. A murmuração, ela destrói os ambientes, destrói as pessoas e acaba levando muitos indivíduos até ao suicídio, como temos observado. Então, saber valorizar cada dia, trabalhar com amor, com carinho, pode parecer uma coisa simples, mas é altamente, faz uma grande diferença no dia a dia. E o que eu peguei, senhor, da mensagem dele geral, foi isso, que é fundamental no trabalho do servidor público, ou seja, fazer a sua atuação, realizar o seu trabalho com carinho, com amor, respeitando o cidadão, respeitando o cliente. Ele falou também numa questão de fé e a questão da influência do meio de trabalho para o lar. É, porque não tem como você separar o meio de trabalho e o lar, são coisas que acabam se confundindo no dia a dia. E a fé é fundamental, né? Nós podemos experimentar, assim, um pouco, aonde o mundo sem fé, o mundo sem Deus pode nos levar. A polícia é uma prova diária do que isso acontece, ou seja, são pessoas sem conteúdo, pessoas que não têm esperança na vida, que acabam se suicidando ou matando outras pessoas. Enfim, a fé é fundamental em nossas vidas. E o que o senhor espera neste país, no Brasil, no nosso caso, com essa nova, novo presidente, o que ele pode trazer para melhorar, tanto na vida dos policiais, dos profissionais e também para os cidadãos? Nós estamos esperançosos com esses valores, com essas perspectivas e com esse rumo. Hoje abrimos aqui a reunião, por exemplo, cantando o hino nacional, sem que isso significasse nenhuma polêmica, né? Então, o respeito aos símbolos nacionais, às pessoas, às datas cívicas, não pode gerar polêmica. São coisas naturais do dia a dia. Eu fico-se esperançoso, realmente, com essa retomada de rumo e tenho convicção que o país vai melhorar. E qual que seria o seu recado, então, para os seus profissionais aqui, na fronteira? Acreditar nas pessoas e desempenhar sempre o seu trabalho com carinho, com amor. Acho que o caminho principal é esse. E para o doutor Marques, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem? Agradecê-los, como sempre, né? O doutor Marques já vem aqui trabalhando conosco várias vezes. Ele veio aqui em Foz do Iguaçu e também em outras unidades em que eu trabalhava. Enfim, é um parceiro que só vem somar no trabalho que realizamos. Deixar aí, assim, meus grandes agradecimentos. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco na TV com Foz. Eu que agradeço.